As imagens feitas por pessoas que entraram no apartamento mostram a destruição deixada pelas chamas. O fogo começou por volta de 3 horas da manhã em um apartamento da rua Monsenhor Bruno. No imóvel estavam duas mulheres, uma de 79 anos e a filha de 59 anos. As duas moradoras morreram durante o incêndio. De acordo com as informações do corpo de bombeiros, as chamas começaram pelo quarto da idosa de 79 anos. Quando os homens conseguiram entrar no local, ela já estava carbonizada. A filha dela provavelmente morreu em decorrência da fumaça. No fim da manhã, a perícia forense visitou o apartamento para colher indícios que expliquem a causa do incidente. Os bombeiros também estiveram no local, mas ainda não sabem quando os moradores vão poder retornar para as casas. O prédio foi evacuado e tudo depende do trabalho da análise da estrutura. O imóvel tinha plano de prevenção e proteção aprovado no órgão. Embora as chamas tenham causado um impacto visual, ele dentro da estrutura em si do prédio, ele não causou nenhum colapso. A gente sim trabalha também com a defesa civil do município para fazer a avaliação, mas a gente permitiu o acesso do prédio porque há condição de se habitar, embora tenha ocorrido esses detalhes do incêndio.